Oi Rafa, meu nome é Elaine, essa aqui é a Amora e o Renan meu filho, que é o dono da Amora. Essa Amora aqui é muito boazinha, a nossa pugzinha, ela tá com 5 meses. Antes ela puxava muito, ela ficava enrolando a guia nas nossas pernas, agora ela já tá passeando direitinho, ela já anda, anda né, porque ela não andava, ela só rolava em volta da gente. Agora ela já anda, não tá assim 100%, a gente tem muito o que treinar ainda, mas já tá melhorando bastante, graças ao seu manual.